Eu queria contar como é que a gente se conheceu, né? Conheci a Adriana, a Vaz, porque eu já agradeci vocês pelo carinho. Muitas vezes, nessa nossa conversa lá no Facebook, a gente se conhece, eu conheço o trabalho de vocês também, foi o que aconteceu com a Adriana. Eu achei lindo o trabalho que ela fez, eu curti. E daí eu queria que ela contasse, porque eu fiquei muito feliz quando eu a conheci pessoalmente, por saber que, de alguma forma, a curtida de um trabalho pode ajudar a vida dela. Conta lá para o pessoal lá de casa, para o que aconteceu. Para inspirar, hein, gente? Quando eu fui dormir na noite anterior da curtida da Lili, eu fui dormir, todas as noites eu faço minhas orações e pedi para Deus me dar uma luz, um sinal, porque eu ia parar. Eu ia desistir e falei, Senhor, então me mostra, me dá um sinal. E aí eu dormi no dia seguinte, eu tenho mania de, enquanto minha filha se arruma para ir para o trabalho, eu pego sempre o celular ainda na cama. E aí, a primeira mensagem que eu vi foi da Lili. Olha, gente. Eu tinha agradecido que eu tinha feito uma mensagem para ela no Face, e foi o sinal que eu precisava para eu não parar, para eu continuar.